Fala galera do Portal Pós-Info, Paulo e Vira na área Galera, hoje é domingo 10 de abril de 2022 Estou aqui no sítio Mariana Está muito sujo, olha só Realmente está precisando aqui de muita coragem Vou dar uma organizada nas coisas aqui Trocou uma foice aqui para dar uma roçada Olha só, tem já a cana ali Os cachinhos de banana lá nascendo, muito bonito E ali vai ter que ter muita força de vontade mesmo Olha só a situação Então é isso aí, vamos trabalhar Vamos fazer com que a galera aí veja serviço e se orgulhe Ok? Então é isso aí Mas logo eu vou, na verdade não vou roçar muito também não Porque estou meio cansado hoje já Mas vamos fazer pelo menos um pouquinho de cada vez Beleza? Só para suar e perder o suor ruim e as banhas Então é isso aí, falou Olha só galera Como ficou aqui Estou aqui No riozinho Dando uma refrescada, olha só Muito interessante Esse riozinho Muitas pedras Fazer uma escadinha aqui Pedra E olha só Estava tudo Mato Passei até lá E ali atrás tudo também Só ficou a parte de cima Aqui também Então é isso aí Tem a caninha ali Eu já arranquei uma Chupar Vamos aos pouquinhos Transformando A paisagem aqui Olha que árvore interessante Parece um Um gancho Então é isso aí Vamos ficar por aqui Até o próximo dia Tchau, tchau Tchau